Oi gente, hoje eu trago uma receita incrível para vocês que vai deixar tua mão bem suave quando você for usar esse sabão. É um sabão de iogurte. Não perde o passo a passo e veja quanto que rendeu uma receita show de bola. Oi gente, tudo bem? Bora lá de sabão. Hoje eu vou fazer um sabão diferente para vocês. Vou estar usando um iogurte aqui vencido, é um iogurte de morango que está vencido, então não dá mais para consumir. Eu já pesei, aqui eu tenho 200 gramas de iogurte e aqui eu tenho 158 gramas de soda. Estou usando sempre um pouquinho a mais porque a soda Bela está meio suspeita, tá? Aqui, vamos pôr para dissolver. Primeiro eu vou pôr a luva aqui, eu já estou de máscara, óculos. Então, estamos aqui. Para você que chegou agora, eu sou a Roseli Degarais Leite, conhecida como Roseli Leite. Você está aqui no meu canal, seja muito bem-vindo à minha casa, ao meu cantinho. Vamos dissolver a soda e nós vamos precisar de um litro de óleo, um pouco de água sanitária e corante. Vou usar o tupi, corante para tecido, já foi comprovado aqui no canal, tem outros vídeos que ele não mancha. Ele mancha tipo um paninho desse, se tu pegar para limpar e tal, o corante puro, mas no sabão ele não tem problema nenhum. Vou puxar minha máscara, vou ficar quietinha e vou dissolver a soda no próprio iogurte. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Agora, aqui nessa bacinha, eu vou estar colocando aqui que eu tenho um litro de óleo usado, eu vou tentar passar aqui no papel toalha. Hum, não vai dar. Não vai peneirar. Então, nesse caso, eu deveria pegar um paninho, mas agora não vai ser possível. Eu devolvo ali e passo só na peneira. Aqui, ó. Não vou usar isso tudo, vou usar 100ml, tem a marca aqui. Vamos pôr aqui. 100ml de água sanitária ou hipoclorito. E vou misturar bem aqui. Hoje eu vou estar fazendo uma bacinha para que vocês consigam ver tudo. Eu não falei, mas também vai uma colher de sopa de bicarbonato de sódio. Vai deixar o sabão mais potente ainda. Colocamos já no óleo. E misturando de novo aqui. Vamos misturar aqui. Eu vou tentar fazer esse sabão na mão, mas eu acho muito difícil, como sempre, né? Eu não consigo, mas vamos tentar. Porque primeiro eu vou misturar bem. Olha, como já fica bem clarinho. Agora eu vou estar trocando, então, de corante. Vou pegar o amarelo. Olha, no olhômetro. Colocamos aqui no óleo um pouco do corante amarelo. Porque ele perde um pouco da cor também, né? E aqui a gente vai misturar. E agora eu coloco o resto do iogurte. Está na garrafa do refrigerante, porque eu tirei ele e coloquei para poder deixar na geladeira. Vocês querem que eu meça ele? Vamos medir quanto que temos. Aqui no potinho da soda, vamos no líquido. Vamos colocar aqui. Deu mais 300 ml. Não 150 nada, deu mais 300. Não tem problema, o sabão vai endurecer igual. Ele pode demorar um pouco mais, mas ele endurece igual. Agora a gente vai misturar. Aqui. Vai ficar maravilhoso, gente. Não tenho dúvidas disso. Um sabão muito prático. A gente já fez de leite, já fez de café, café com leite. Deixar a playlist dos sabões com soda aí para vocês. E agora vamos ver, né? Vamos por... O mais importante aqui, que é colocar a nossa lixiva que está quente. E vamos mexer. Sempre com muito cuidado, usando os IPIs. Vamos mexer aqui com bastante calma. Sem ficar levantando a colher, sem ficar mexendo com muita força, porque ele pode respingar e te queimar. Tenha sempre perto de você um frasco com vinagre de cozinha. Qualquer respinguinho que você sofrer, aí você vai poder estar passando o vinagre imediatamente e vai aniquilar, ou anular, na verdade. Anular os efeitos da soda na tua pele. E os óculos são muito importantes. Eu, por enquanto, ainda não estou usando óculos de grau, mas tudo indica que vou ter que usar. Mas eu uso de proteção, que está aqui, para que vocês vejam que é verdade. Eu ganhei da minha amiga Deuce Mari, do canal Mari Ramos Variedade. Beijo, Deuce. Saudade de você, amiga. A Deuce Mari é... É uma mãe, é maravilhosa na minha vida. Aproveitar e mandar beijo para as mães. Mames Neuzinha, artes da Neuzinha, minha querida. A Sônia do Janaína, minha inspiração. Parabéns, Sônia. E Janaína pela monetização do canal. Gente, esses canais vocês podem conhecer. Eu estou falando o nome original dos canais aqui. A artes da Neuzinha é o canal da Mames. Janaína, minha inspiração. É o canal da Sônia. Da sua filha Janaína. Gente, eu não vou dar conta de bater na mão, não. Vai demorar demais. Mas não é tanto falta de... Tipo, ah, você não tem paciência. Eu tenho paciência. O problema é que eu não consigo ficar batendo, batendo, batendo. Estou ligando aqui o mixer. Sempre dá uma bagunça, né? Agora, então, eu vou colocar mais para lá e vou bater bem com cuidado. Vocês vão ver tudo. Porém, ouvindo uma musiquinha, eu acelero o vídeo. Tchau, tchau, tchau. Aqui, ó. Vamos dar mais uma mexidinha aqui, ó. Com a colher. Aí, essa espuminha já vai se agregando ali em toda a massa de sabão. Gente, que lindo que ficou. Uma receita pequenininha que eu creio que vai render aqui umas 10 barrinhas. De 8 a 10 barrinhas de 250 gramas, que é os meus potinhos que eu uso. Sabão precisa esquentar. Ele está bem quente. Fazer sabão é uma arte. Ai, gente. Tem pessoas que não compreendem muito essa arte do sabão. As pessoas pensam que é... Nossa, ela faz sabão. Ai, ela faz sabão. Ela tem criatividade para fazer sabão. É isso. 6, 7, 8, 9. Vou pegar 9 e vou untar 9, porque eu também vou fazer outras receitas. Uma dica para vocês. Eu mantenho sempre um potinho com um paninho de óleo. Mas como eu fiz essa sujeira aqui com esse papel, então eu vou usar ele para estar passando em algumas forminhas. Para aproveitar esse óleo aqui. Está bem melecadinho. Então já dá para me untar umas duas ou três. E o meu pano do óleo está sempre ali bem melecado. As forminhas estão molhadas, mas não tem problema. Isso aqui já encolheu tudo. Bem no fundo, que é onde elas mais agarram nos cantinhos. Porque elas agarram muito, sabe? Então a gente precisa untar essas forminhas com óleo usado mesmo. Só para, tipo, se você vai fazer um sabonete ou algo assim, aí você precisa estar usando um óleo corporal, né? Uma coisa melhor. Ou um óleo novo. Beleza. Agora vamos para o paninho. O paninho está bem encharcado de óleo. Olha, já como ele ficou um pouquinho parado ali, ele já ganhou mais consistência. Gente, ele está no ponto. Bem saponificado, por isso é a paciência, né? Eu levei aqui 12 minutos batendo no total. Só que o vídeo está acelerado, né? Então é por isso. Agora nós vamos saponar aqui na forminha. Nove barrinhas com um litro de óleo. Agora eu vou esperar ele endurecer e eu volto com vocês. Até daqui a pouco. Oi, gente. Voltei aqui com vocês com o sabão de iogurte. Após quatro dias. Ele ficou duro rápido. Porém, né? Eu não tive tempo. E vim trazer hoje para vocês o resultado aqui dele. Ficou maravilhoso. E deixa eu falar, eu não falei no começo do vídeo. Mas esse sabão após a cura, ele fica extremamente hidratante para você que lava uma roupa na mão, uma louça. Então você vai poder estar usando esse sabão com muita tranquilidade. É só esperar os 21 dias do tempo de cura e você vai poder estar usando. O tempo aqui está muito úmido, então eu deixei para terminar agora. Para ver se ia dar uma enxugada, mas não tem jeito, né? Tem que esperar esfriar, que aí a umidade passa. Ele está soltando com facilidade. É só dar uma mexidinha assim na forma. Olha só que lindo, gente. E ficou uma cor creme. Não ficou rosa nem vermelho, mas é assim mesmo. É uma surpresa. Vocês aguardem o próximo vídeo. Vocês vão se surpreender com uma receita que eu fiz ali. Maior que essa. O sabão ficou incrível. Uma mistura de cores que eu fiquei encantada. Ficou muito bonito. Vai aí nessa semana ainda para vocês. Uma receita maior. Ficou bem legal o sabão. Show de bola. E é uma novidade também, tá? Com esse material ali eu não havia feito receita ainda para vocês. Vou estar deixando a playlist dos sabões com soda aí na descrição do vídeo. Agora eu vou pegar uma barrinha, ó. Espoja aqui, não tem nada. Opa, tem sim, tem sabão. Vamos tirar o sabão, ó. Pronto. Agora eu vou pegar uma barra. Minha luva tá lisa. Socorro. Vem cá. E vou molhar. Vou passar, quer dizer. Vou passar aqui só um pouquinho. Olha aqui. Tá longe, né? Mas eu trago perto para vocês. Vamos limpar aqui. Dá uma passada aqui na pia. É um inox bem antigo. Então ele pega muito brilho. É só esfregar que ele pega. Olha só. Dá uma passadinha aqui. E ainda tem muita espuma aqui. Muita coisa. Olha só. Continua o festival de espuma com uma única passadinha ali no sabão. Então espera o tempo de cura e veja como você vai fazer a economia. Tem o iogurte ali vencido? Você que ama fazer produtos caseiros assim como o nosso? Então você pega a receita aí na descrição do vídeo. O passo a passo você vê somente aqui em vídeo. Mas os ingredientes estão aí escritos na descrição. Então é só você fazer a sua receita. Olha só como brilha. Ficou incrível. O resultado é esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar aquele like e compartilhar com aquela sua amiga que é apaixonada por sabão caseiro. Beijos no coração e até a próxima loucurinha da Roselete. Tchau, amores. Tchau, amores. Tchau, amores.